Desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus Que abriu o mar vermelho, lutava pelos céus Contra feras e gigantes, reinos e nações E eu me encantava, cantando suas canções Uma música que eu vi no teu Play Store Um cover da música, acho que é Os Meninos à Volta da Fogueira E eu gosto bastante daquela música É uma música que nos leva a recuar no tempo que não vivemos Os meninos à volta da fogueira Vão aprender coisas de sonhos e de verdade Vão aprender como se ganha uma bandeira Vão saber o que custou a liberdade Maravilha, fantástico, música boa Maravilha, fantástico, música boa Maravilha, fantástico, música boa